Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal. Eu sou Jamais Queiroz, mostrar para vocês aqui hoje um vídeo bem rapidinho e simples, limpando o meu aspirador, tá? Recebi essa dúvida lá no Instagram e vou aproveitar e gravar esse vídeo com calma para mostrar como que a gente faz a limpeza desse aspirador, tá bom? Como que eu faço a limpeza. A primeira coisa é a gente tirar isso aqui, essa parte. E olha, o meu está bem sujo, inclusive eu vou usar ele daqui a pouco. Então eu vou tirar isso aqui e vou limpar essa parte, tá? Vou mostrar para vocês eu limpando ela. Aí depois eu vou tirar essa parte aqui, ó, que fica a sujeira, tá? Então eu vou apertar nesse botão, desencaixar e pronto, eu vou limpar isso aqui. Isso aqui é o motor, a única coisa que eu posso tirar é o pó, tá? Mas eu não posso lavar aqui, claro. Pronto, tirei isso daqui, agora eu vou limpar as coisas que estão aqui. Primeiro, essa esponjinha, ó. Essa esponjinha a minha é de tecido, então eu vou lavar ela como se fosse um pano. Esfregar, molhar, torcer e colocar para secar naquele pendurador de calcinha, sabe? Eu penduro ali, mas você pode pôr num prendedor. De uma forma que não fique marcando ele. Olha como que o meu está sujo. Podre, né? Aí agora eu vou tirar essa parte aqui, ó. Vou jogar essas coisas, tudo que está aqui dentro, eu vou jogar no lixo depois. Aí eu vou tirar isso aqui, ó, vou lavar e essa peça aqui também. Aí agora eu vou jogar o que está aqui dentro no lixo e vou lavar esse dispense aqui também, tá? Agora eu vou passar com vocês como que eu vou lavar, tá bom? Então, a primeira parte que eu tirei foi essa daqui, ó. Vou tirar tudo isso daqui, vou jogar no lixo. E eu vou lavar com detergente, tá? Mas você pode lavar com sabão em barra, sabão em pó, o que você quiser. Vou lavar com detergente. Com a bucha. Tem gente que desmonta isso aqui quase tudo, que tira esse negocinho aqui pra tirar os trem. Mas eu tô mostrando a limpeza, gente. Prática, tá? Se você quiser tirar, você tenta. Mas eu nunca tirei, não. Eu vou tirando com a faquinha mesmo isso aqui, ó. Esses pelinhos que ficam nessa rodinha aqui, ó. Vou usar a escovinha de dente. Esfregar melhor. Agora eu vou lavar. Faço uma pressão, colocando aqui dentro, ó. Vai sair a sujeira. Ó. Tem uns cabelos enrolados aqui, ó. Eu vou tirar com a faquinha. Eu já vi, meninos, tirando essa rodinha aqui. Mas eu sou meio estagonada com essas coisas. Ó. Olha, eu tirei a rodinha. Cheguei pra cima. Agora vamos ver se eu não estraguei ela. Olha, os negocinho tá bem... Bem... Esse cabelinho tá bem enrolado de nele. Ó. Tem que ter cuidado agora. Vou encaixar lá. Primeira vez que eu tô tirando essas rodinhas, viu, gente? Ai, ai, ai. Essa dica aqui vocês... Vocês fazem por conta e risco de vocês, tá? Ai, mas parece que é fácil. Ó, e tirou. Os cabelinhos. Agora vamos pôr de volta. Ai, ai, ai. Será que vai dar certo? Deu, gente. É só encaixar. Ai, é muito simples. Olha aí, ó. Eu vou aprendendo com vocês, ó. Pronto. Olha aí, ó. Tá normal. Só encaixar mesmo. Pronto. Eu acho que tirou todos os pelinhos. Ó. Ai, saiu tudo. É bom passar a escovinha aqui, ó. Porque sai tudo que tem aqui preso, né? Pronto. Essa parte tá limpa. Posso deixar secando. Agora vamos pra próxima parte, que é essa daqui, ó. Isso aqui eu vou esfregar mesmo, tá? Olha a sujeira. Esse aqui é o filtro dele, né? Olha o tanto de sujeira. Muita sujeira. Isso aqui eu vou lavar até com sabão em pó. Sabão em pó não. Sabão de roupa, né? O que eu tenho aqui é líquido. Com um pouquinho. Eita, foi demais. Meu Deus do céu. Esfreio. Eita, eu passo assim o pano. Eita, eu passo assim o pano. Eita, eu passo assim o pano. Pronto, agora vou pra secar também Agora a próxima parte é essa aqui Também eu vou lavar aqui com água Buxa Escova Tô fazendo um vídeo sem cortes Pra vocês verem o tempo que eu gasto pra lavar ele, tá? Ó, tá vendo que aqui dentro tem uns cabelinhos E ali, ó, tem muito sujeirinho aqui, velho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Limpinho Agora por último Essa parte aqui Aqui, ó Tem esse negocinho Que dá pra gente tirar também Mas eu fico com medo de ficar desmontando esses negócios E depois não voltar o trem a funcionar direito Eu não vou tirar não Tá muito ruim pra tirar Eu vou só lavar desse jeito aqui mesmo Não vamos inventar moda Pra não quebrar O nosso produto Que nos ajuda muito, né? Meu Deus E é tão difícil de a gente conseguir as coisas E não quebrar por uma Coisa que não impede ele de funcionar Nem tem sujeiro aqui direito Nem tem sujeiro aqui direito Nem tem sujeiro aqui direito Prontinho Agora tá tudo limpo Deixa secar Eu gosto de deixar secar assim Naturalmente Não seca com pano não, sabe? Deixa aqui na janela E agora Essa parte aqui do motor Ó, uma coisa que eu faço É passar um paninho Pode ser um paninho úmido Olha só isso Quando tudo secar Só montar de volta, galera Pra montar Vou montar ele aqui molhado Só pra vocês verem Começo Fazendo o processo ao contrário Primeiro esse daqui Aí lembrando que isso aqui tem que encaixar aqui, ó Tá vendo? Esse tem que encaixar aqui Aí vamos supor que já esteja seco Porque esse aqui tem que tá seco Pra gente poder usar novamente Encaixa aqui Aí eu bem encaixo isso aqui no meu motor Só empurro e encaixa Encaixa isso aqui também Tá vendo? Quando tudo estiver seco Eu vou desmontar de novo pra secar Tem umas outras partes Do aspirador Que são essas aqui, ó Esse E esse bico É pra limpar Essa aqui é a mesma coisa, né? Com burrucha, água, sabão E escovinha Pra tá tirando os cabelos, né? Isso aqui também é a mesma coisa Bem simples, tá? Mas hoje eu não vou limpar Porque não usei eles Então é isso Espero muito que tenham gostado Se você ainda não é inscrito Se inscreva aí no canal Vamos ajudar esse canalzinho a crescer E também Deixar aí o seu like, tá bom? Se você gostou do vídeo Também deixe nos comentários Alguma sugestão de vídeo Que você queira ver por aqui, tá? Beijo pra vocês Deus abençoe muito sua vida E sua família Em nome de Jesus Tchau